Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui vai ainda para mais um vídeo, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! Duel Links. E bem, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês uma versão atualizada, em rei dos jogos, esqueci de passagem, de Vendorror, ou Vendedor Avon, né? Revendedora, Revendedor Avon. O Severa chamava desse jeito, eu não lembro direito qual era a película que ele dava. Esse é um arquétipo de monstros zumbis focados em fazer ritual, que tem uma temática ali, Resident Evil, Spaw. É como, na verdade, se o Spaw encontrasse Resident Evil, é uma coisa meio assim. Essa aqui é a versão que o Silver mandou pra mim, lá no Discord, com vários replays que pegou rei dos jogos, foi o rei dos jogos dele, desse mês agora, de setembro. Ele já pegou alguns dias do que você tá vendo nesse vídeo, se não me engano, ele pegou no dia 6 ou 5. Eu quero mostrar pra vocês alguns replays dessa façanha dele, e é claro, explicar e atualizar esse deck, já tá há um bom tempo, talvez dois anos ou mais aqui no canal, sem ter um novo vídeo. Até porque a economia não lançou nada significante pra ele desde então. Deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, clica no sininho. É vídeo todo dia às 10 horas da manhã. Se não saiu o vídeo às 10 horas da manhã, é porque atrasou ou porque só dá um tempo. Mas é isso, vamos começar. Bem, galera, estamos com um deck na tela pra vocês. O deck de Vendrid aqui, utilizando o Syncro, né, e tem mecânica de Chiranui aqui no meio também, né, com espada espectral, por exemplo. Eu vou começar explicando os monstros rituais, que são os chefões desse deck. Nós temos o principal dele, que é o Assassino Revendorror. E ele só pode ser invocado pela magia de ritual. E esse deck possui uma característica bem legal de poder utilizar coisas no cemitério. Seja invocar um bicho no cemitério, através da magia de ritual, ou usar os monstros no cemitério como matéria de ritual também. Ele tem o seguinte efeito. Uma vez por batalha, se esse card batalhar o monstro do oponente, durante o cálculo de dano, você tem um efeito rápido de poder banir o monstro zumbido do cemitério. E esse card ganha 300 de ataque. Tem mais um efeito. Que se esse card, invocar a obrigação ritual, for enviado para o cemitério, você pode adicionar uma carta mágica de ritual do seu deck. E a sua mão, se isso acontecer, envia um monstro vendorror do seu deck para o cemitério. E nós temos duas magias aqui. Depois eu explico a outra versão dele ali. Nós temos a magia principal, que é a Origem Revendorror. Você pode usar ela para invocar qualquer monstro ritual vendorror da sua mão ou cemitério. E você também deve oferecer monstros como tributo da sua mão do campo ou banílus do cemitério, cuja soma dos níveis seja igual ou é cedo ao monstro ritual que você quer invocar. Além disso, se um ou mais monstros assassino revendorror, seria destruído em batalha ou, por efeito, você pode banir essa magia de ritual do seu cemitério. Então, ele ainda ganha uma sobrevida. E a outra magia de ritual que a gente utiliza é a Evolução Revendorror. Pode ser usado para invocar qualquer monstro vendorror da sua mão ou cemitério. E você deve oferecer como tributo o monstro da sua mão no campo ou enviar um monstro só do seu deck para o cemitério. Só que ela tem um porém. O nível tem que ser exatamente igual para você conseguir invocar o bicho. E o monstro ritual invocado por ela é destruído durante a fase final do seu próximo turno. E nós temos um outro monstro ritual aqui, que é o Executor Revendorror. Ele é um monstro nível 8 já. Ele tem o primeiro efeito passivo aqui, que o nome desse card se torna Assassino Revendorror enquanto ele estiver no campo. Além disso, ele tem mais um efeito aqui. Enquanto ele estiver no campo invocado por educação ritual, o seu oponente não pode escolher cards que você controla como alvo de efeitos, exceto ele. E se esse card foi invocado por educação ritual, foi destruído em batalha por um efeito de monstro do seu oponente, enquanto estava na zona de monstros, você pode ensinar um card de venda do rosto do seu deck a sua mão. Essas são as principais cartas de venda do rosto. Essas são as que você quer ter logo ali para poder fazer os combos e invocar. Mas você tem mais coisas aqui, né? Nós temos uma cópia do Revivido Vendorror na versão do Silver, tá? Que ele é um monstro bem legal. Ele tem dois efeitos. O primeiro efeito dele é quando é destruído em batalha por um card do oponente, né? Ou ainda por um efeito enviado no cemitério, você pode suscitar ele. E depois, quando ele deixa o campo, ele é banido. O efeito dele mais legal é quando ele é usado como matéria para invocar o monstro Vendorror, né? Um dos monstros de ritual. O monstro ganha um efeito rápido, que no caso dele é bem roubadinho. Você pode escolher um monstro invocado em versão especial que o seu oponente controla e baní-lo. Mas vale ressaltar que ele só dá esse efeito para o monstro se ele estiver no campo. E nós temos aqui uma contraparte dele, que é o Kanji Kaça Vendorror. Que ele tem um efeito parecido ali quando é usado como matéria de ritual. Ele dá para o monstro a possibilidade de banir uma carta mágica com a armadilha do seu oponente, né? Isso é legal. Ele também tem que estar no campo. E outro efeito é que se ele está no cemitério, você pode descartar um card Vendorror e invocar outra questão especial. Além disso, nós temos cartas de ritual aqui, que no caso o Silver colocou o pássaro sônico, né? Já que ele pode entrar para buscar as magias de ritual. Já que os monstros você consegue jogar para o cemitério através de cartas como Caveira Samurai ou ainda o Gozuki. Se você não conhece eles, é o seguinte. O Gozuki, quando está no campo, você pode clicar nele e jogar um zumbi para o cemitério. Diferente dele, a Caveira Samurai, quando é invocada, joga o monstro para o cemitério. Então, os dois trabalham com essa mecânica de jogar o zumbi para o cemitério. Já voltando aqui para outros efeitos que eles possuem, o Caveira Samurai, se ele deixar o campo devido a um efeito card do seu oponente, quando ele estiver de face para cima no campo, você pode invocar um outro monstro do mid nível 4 ou menos do seu deck. Isso é legal. Já o Gozuki, quando ele vai para o cemitério, você pode banir um outro monstro zumbi do seu cemitério para invocar um outro zumbi da sua morte. E para completar, para quem estava com saudade, nós temos cartas de Chiranuri nesse deck. Nós temos o Solitário, que ele possui aquele efeito de poder oferecer o monstro zumbi como tributo para invocar um outro monstro zumbi regulador com 0 de defesa do seu deck. No caso aqui, geralmente você oferece ele mesmo como tributo. Ele tem mais um efeito que se ele é banido, você pode escolher um dos seus monstros Chiranus banidos e invocar uma explicação especial. Nós temos também o Espada Espectral, regulador nível 2 e o mais da hora dele é poder fazer sincro no cemitério. Só que lembrando que ele não faz uma invocação sincro, ele invoca o monstro sincro do extra deck por invocação especial. Tem uma leve diferença aí por causa das regras do jogo. Mas a gente falou do extra deck, eu tinha pulado uma carta de Vendor Horror, que é a Noites Vendor Horror. É a magia de campo deles. Aqui você pode descartar um card para adicionar um card Vendor Horror do seu deck a sombra. Você pode fazer isso uma vez por turno. E quando um monstro Vendor Horror que você controla, destruir o monstro oponente em batalha, você pode banir um Vendor Horror do cemitério. E ele realiza um segundo ataque contra um monstro logo em seguida. A gente tem várias cartas do extra deck aqui. Nós temos cartas de Chiranui aqui. O Samurai Saga, que em resumo ele tá aqui. Invoca ele quando você bane um bicho nível 4 do cemitério. Você bane um bicho nível 6, você tem... Bane um bicho nível 6 que eu tô falando junto com a Espada Espectral. Você pode invocar o Shogun Saga. Quando ele é invocado, você pode banir um outro zumbi do seu cemitério. E ele ganha o bônus de ataque desse zumbi. Quando ele é enviado pro cemitério, você pode escolher um zumbi com zero de defesa banido seu e devolvê-lo para o cemitério. E nós temos o Cavalo, né? O Soul Saga, né? Que quando ele é invocado, você pode devolver para o deck adicional. Vou ler na íntegra. Qualquer número de seus monstros e cinco de zumbi que estiverem banidos no cemitério. E depois você pode destruir cards que seu oponente controla igual ao número de cards devolvidos. Fora que ele é imorrível ainda. Toda vez que ele seria destruído, você pode banir um Chiranui de cemitério pra dar uma sobrevida pra ele. Na verdade, toda vez que um monstro zumbi seria destruído, ele pode banir um Chiranui pra ninguém morrer. Pra completar o extra deck, tem outros zumbis aqui, como o Rei Hades Renascido. Os monstros zumbis seus que destruírem monstros, o seu oponente negam os efeitos deles enquanto eles são destruídos. E também, no cemitério, se desativassem alguma coisa posteriormente. Chama-se a minha caveira zumbi arquidemônio, né? Pra dar um efeito passivo pra todos os zumbis que eles não podem ser destruídos por efeitos. Isso é bem legal também. E nós temos o Dragão Final de Trevas. Se você não faz ele banindo com o Solitário de cemitério, você pode fazer ele numa normal summon ali, já que ele pode escolher o monstro do seu oponente. Ele perde 500 de ataque e defesa e envia uma carta pro seu oponente. E por fim, nós temos também aqui o Exceed da Aranha, né, cara? Dispensa apresentações. Aranha é brava. Essa é a versão que o Silver utilizou. Ele ainda tá utilizando a skill Mestre de Ritos 2 que te dá uma carta mágica no campo que te ajuda a vencer alguns duelos. Já que a Jela Ritual, primeiro, faz com que você não sofra dando de batalhas que envolvam monstros de ritual. E, além disso, monstros de ritual que você controla não podem ser escolhidos como alvo de nem destruídos por efeitos de mundos. Esse é o deck que o Silver utilizou pra pegar Rei dos Jogos nesse mês de setembro. Vamos conferir os replays agora. Vamos lá. Subidinha aqui. Tá no lendário 5. Você viu ali rapidinho ali, né? Essa é a subida dele pro Rei dos Jogos. Primeiro duelo aqui contra o deck de Herói Relojueiro. Eu já tinha gravado isso antes, só que eu tinha esquecido de apertar o botão pra clicar pra gravar. Então, desculpa. Mas vamos lá. Apareceu ali que era a subida dele também. Mestre de Ritos 2. A skill aqui sendo ativada. E aqui tem uma coisa bem legal. Se você vem com as duas magias de ritual, você ativa primeiro a magia rara e não a magia SR. Que é pra você poder fazer esse combo aqui de invocar o bicho do cemitério por cima do bicho que você jogou no campo. Assim você não perde a carta e você já ativa o efeito do assassino aqui de buscar uma origem piramão e jogar um outro ritual pro cemitério. Ele vai invocar aqui de novo, aqui fazendo o combo. E, enfim, passou com dois rituais em nível 6. Os efeitos solitários ainda trazem um regulador 2. E é isso. Toca um campo legal. É o que tem pra segurar. O deck não tem milhares de interações no turno do oponente. Mas é o que tem. Vamos lá. O cara tá usando ali a skill do relógio. Botou os contadores. Buscou o MST. Invocou ali o Broca. O Broca puxa o coisa ali. Ativa o efeito. Dá o efeito do lobo aqui e dá o efeito da jaula. Destrói tudo ali. Engraçado que ele não ativou o efeito do Celestial, né? Do The Sizer. Deve ter recuperado o coisa ali. Mas tudo bem. Vamos lá. A Chogun Saga entra ali. Bane. Eu acho que o Silver achou que ia dar o TK. Mas acho que ele esqueceu dos quatro contadores, né? Não tinha necessidade dele banir nada aqui, não. Vamos lá. Ele dá o Tufão ali pra invocar os bichos. O relógio vai trazer o Mestre do Horror. O Toguro. E o Toguro vai tentar destruir as coisas. Não destrói nada. Trai mais um bicho. Vai 3 200. Mata um. E, enfim, recupera o bicho que ele baniu a si mesmo, né? Acho que se ele não tivesse feito aquilo ali ele poderia ter nada banido agora, né? Mas vamos lá. Espada Espectral bane o Chogun Saga. Invoca o Cavalo. O Cavalo vai entrar forçando todo mundo. O cara da TTH ali. Mas o Cavalo pode se proteger da TTH banindo um Chiranone. Ele devolve um ritual. Estoura um monstro. O Solitário foi banido. E por isso ele trouxe o Regulador de novo pro Cão. Fez o Chogun Saga mais uma vez. O Chogun Saga banha uma carta. Ia ficar gigante. Ia dar um hit kill ali. Mas o cara quitou. E esse foi o rei dos jogos, o Silver. Vamos lá, o replay contra Cavaleiroste aqui, cara. E o TK feio bonito aqui, cara. Falhou legal. Mas tem uma flopada do lado de lado, cara. Que ele não imagina. Mas vamos lá. Ele começa jogando. É um deck de Cavaleiroste. Ele invoca o Deneb. Deneb busca um cara ali pra mão. Você toma uma carta só. Eu quero jogo pra ele. Geralmente esse deck é muito trepado, né? Usa muita trap. Vamos lá. Ele começa ali. Usa trap velha por cima da... Pra invocar o bicho. Não tem mais muito o que fazer. Na verdade ele tem um regulador, né? Então fez o final de trevas. Invoca. Busca uma mágica SR, né? Faz a play aqui. Traz o bicho. Invoca o outro. Pra ele ter invocado por cima desse cara. Que ele dá o efeito pro ritual, né? O ritual assim vai poder forçar a carta dele. E quando ele força, é um cálice proibido. Até aí, tudo bem, né? Mas de qualquer forma, tem um OTK montado aí, né? Limpou o campo. Bateu uma vez. Ia bater duas. Kites. Right. Aí as coisas ficam meio complicadas. Então o OTK falhou graças a Cate Run. Cara, eu uso o Goblin Berg no deck. Traz o Altair. O Altair traz o Deneb. Ativa o efeito. Busca o Altair pra mão. Um outro Altair pra mão. Fez aqui direto o Delteros. E... Quando ele ativa o efeito do Delteros, aí descobre que só pode destruir o monstro aqui. E não pode destruir o ritual e quita do duelo. Por passar vergonha. Então a skill salvou. A skill deu a vitória nesse duelo. Vamos lá, um replay contra guerreirozinhos aqui, tá? E, mano, o Silver fez um turno tão gode aqui que eu falei, mano. Preciso botar esse replay aí no DVD. Mas vamos lá. O cara começa jogando ali. Invoca o Beta. O Beta busca um Gama pra mão. Embaralha o deck. Setou uma carta aí com a sua. Turma do Silver. Ele ativa a magia de campo. Descarta uma carta. Busca outra. Com o cara ali no cemitério, ele consegue invocar o cara. Joga o ritual pro cemitério, né? Ativa o ritual velho aqui por cima. Invoca ele. Ativa a mágica. Invoca o regulador. Faz o Shogun Saga aqui. Vai a um ataque bem alto aqui agora, né? Vai a 5.400, né? Joga umas cartas aqui. Pegou a origem nova. Mano, muito gordo esse turno 1 dele aqui. Invoca o bicho por cima. O Executor vai ter o efeito de banir a carta dele ali atrás. É a mesma coisa que você viu no outro replay, basicamente, né? O cara desesperado aqui, ativando os efeitos aqui, né? Baniu aqui. Graças a essa play dele aqui, ele conseguiu segurar. Mas esse turno 1 foi bonito demais de jogar. O Silvia jogou demais aqui nesse replay. Mas vamos lá. Ataca ali. O bicho se tributa. Tudo bem. Bate uma vez. Bate duas. Limpou o campo. Tudo certo. Turno do cara agora. O cara invoca o Gama. O Gama invoca o Alpha. E ele viu que não ia conseguir destruir os bichos ali por causa da magia, da skill de novo, cara. Skill muito forte pra esse deck, cara. Bem legal. Vamos lá. Uma replay contra a Argo Exceed, cara. E aqui é um duelo sensacional. Um duelo muito bom aqui. Muito bem jogado. Vamos lá. Mestre de Ritos 2. Ativa. Entra aqui. Eu espero que eu consiga jogar bem, assim. O próximo duelo aí. O duelo ao vivo. Sou eu que ele joga, né, cara? Eu joguei um duelinho com esse deck só pra lembrar como é que eram as jogadas. E foi isso. Eu confesso que eu vou confiar. Vou confiar aqui no coração das cartas. Vamos lá. O cara faz o duelo, ele é uma carta setada. Ativa o campo. O habitante ali não perde tempo. Já destrói logo o campo dele ali. Sem problema. A caveira samurai entra. Joga um bicho pro cemitério. Que é o ritual, né? Então ele consegue fazer o ritual a partir disso. Teve que jogar os bichos da mão dele tudo por fora, né? Então ele começou meio torto aqui. Tomou um livro da lua. E acabou a brincadeira pra ele, né? Vamos lá. O cara vai voltar a jogar ali. Invoca o infantaria. Faz o... Dessa vez o tubarão, né? Tubarão entra. Ativa o efeito. Já destrói a mágica de campo aqui. Fraqueja os bichos. Mata um. Mata dois. Mas o assassino quando vai pro cemitério ele pega uma magia de ritual, né? Pra você sempre ter ritual na volta. Isso é legal. E é isso. Tá ferrado aqui o Silver com a vida baixa. Dois bichos no campo. Invoca aqui um. Fez o executor mais uma vez. Matou aquele cara ali na porrada. Esse cara não quis dar o efeito. Tudo bem, né? Ativou aqui o efeito. Baniu aqui a mágica de ritual. Sobreviveu. Tomou mais dano. E dessa vez ele matou mais uma vez o ritual aqui. E o cara vai só encerrar? Não. Tem mais turno ainda. Gozu que entra. Joga o regulador pro cemitério. E o cara quita porque agora ele viu que ia fugir. Então esse duelo aqui foi quase em cima. Quase rodou, hein? Vamos lá. Vamos duelar contra o Metal. Ele tá vacilando ali nos últimos meses. Já pegou o jogo uns meses atrás. Agora parou. Ele tá de Salatari, né? Sílvio. Será que ele tá com os ratos? Cara, eu tô duelando com ele de novo. E aí no primeiro duelo ele dá um OTK lindo nele. Isso é que ninguém vai acreditar em. Mas eu dou um OTK bonito nele. Ele vim com a mungode demais. O jogo fechou e abriu ainda. Foi uma bizarrice. Só que eu não tava gravando. Parece burro. Isso acontece com quem é youtuber. Mas vamos lá. O tour não tá parecido. Ele setou duas ali e jogou pra mim. Mas a minha mão tá bem diferente. A gente pode jogar pro cemitério aqui agora. Pode jogar um regulador já, né? Deixar o regulador lá. Pra caso as coisas deem errado. Eu vou ter que... Putsi, mano. Não veio tão bem a minha mão assim. Eu vou perder muita carta, cara. E agora as coisas já não veio tão legais. Cara, eu vou arriscar o OTK pra forçar ele. Porque se meu Caveira Samurai deixar o cão por algum efeito. Posso trazer um outro bicho. Tá, vamos lá. Ele não deu nada. Se ele tiver a trap, ele vai dar. Agora eu vou devolver esses dois caras pra minha mão. Mas o Caveira vai ativar efeito. Até se for o afogamento... Será que tem afogamento? Esse deck de rato? Não. A espada e o senha. Devolveu os dois aqui. Mas devolveu só ele. Deixou o Caveira passar. Ah, não. O afogamento não triga o efeito do Caveira Samurai. O afogamento não triga. Porque o Caveira Samurai volta pra extra deck. Putsi, mano. Perdi um assassino aqui, velho. Vamos lá. Invocou um rato. Pode ter que ter... Só tem um rato. Hum... Botou o Die Back ali. Tá, vai bater. Será que tem a Counter Trap? Por isso que ele deixou esse bicho aqui sozinho. Ou ele só quis dar mais dano? Ele pode ser a Counter Trap, hein? Ele pode usar tanto a Counter Trap quanto a Trap normal. Então deixa eu ver aqui se eu consigo beitar ele primeiro. Tá, eu vou beitar ele com a noite. Vamos ver se vai trigar alguma coisa. Descarta o assassino, o cemitério na mão, tanto faz. Cara, eu vou pegar o Revivido. Só pra ter um monstro aqui no campo agora. Já vai feito do Spectral. Vou banir um Caveira Samurai. Vou invocar o Arquidemônio, talvez. Tanto faz. É, tá bom. Acho que eu vou setar o Revivido. Se eu não me engano, o Kama 1 não devolve carta setada. E nem a Trap devolve carta setada. Então eu tenho defesas aqui, né? Tá, e deu o Kichiroid. Tá, então eu sei que ele tem um rato na mão. Tá, e tem esse rato e outro rato. Acho que ele vai atacar direto. Com esse, pra poder buscar uma carta. Tem o Kichiroid, tem a Trap. Ele vai segurar o quanto ele achar necessário segurar. Isso é horrível. Tá, primeiro bateu com esse bicho. Eu vou ativar o efeito. Vai causar um pouco mais de dano. Vai buscar alguém com o Kama 3. Vai pegar o Kama 1, provavelmente. Aí pegou o Oiyan. Se pegou o Oiyan, talvez ele não tenha a Trap dele, não. Será que é um MST? Pássaro Sônico. Isso vai ser da hora. Cara, eu vou pegar... Cara, eu vou pegar a magia velha. Ele não destrói monstros mesmo, né? Quando ele morrer, ele me dá uma mágica. E eu jogo outro monstro no cemitério. Qualquer ataque dele, isso que passar, é OTK. Ele não vai dar. Ele tem que Tiroide, tem Trap, tem muita coisa ali. Vamos bater com tudo. Ele vai ter que ativar tudo aqui. Eu consigo banir um bicho do cemitério antes dele clonar meu ataque. Mas aí tem a porcaria das facas. Oi, desgraça. Filho da puta. Tá, invocou o Oiyan. O que foi bom pra mim, de certo modo. Posso dar Crash. Se eu dar Crash, ele já pega uma carta agora. Não, não vou dar Crash. Acho que foi bom. Kama 3. Vamos lá. Setou mais uma carta. Cara, será que é a terceira Trap dessa? Meu Deus, mano. Que jogo injusto, cara. O cara vem com três Trap dessa, o duelo inteiro. Tá, deu mole, né? Que ele podia atacar com aquele cara pra clonar. Uma atativa é feita. Não deu pra atacar. Olha, que safado. Puta, velho. E brinquei? Não, não brinquei. Mas esse cara, na real, o regulador já foi. Vou descartar você. Você, tanto faz. Só pra pegar outra aqui e conseguir diminuir um pouco esse deck. Cara, vou ter que invocar esse bicho aqui agora. Em defesa. E a vez eu consigo segurar. Vai dar merda isso. Mas ele também... Ah, ele pode fazer Exceed. Nossa, pegou a tank. É, nanei, nanei. É isso, banir meu bicho. O que é que eu faço? Nano agora. Ratos malditos. Joder esses ratos, cara. Hashtag banos ratos. Valeu, metal. Fica um salve aí, cara. Pega esses três jogos aí que tá devendo, hein, mano. Tamo junto, hein. E bem, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like aí embaixo. Se inscrever no canal. Compartilha com seus amigos aí nos grupos do Zap. Do grupo do Telegram. Grupo do LinkedIn. Discord. Manda pra gatinha no Tinder também. É sucesso. Dica, dica de profissional aqui. É sucesso, é sucesso, é sucesso. Não esquece, cara. Vídeo todo dia às 6 horas da manhã. Se o YouTube não te lembrar, clica no sininho pro YouTube te lembrar. Voltando. Muito obrigado, Silver, por mandar esse Rei dos Jogos pra gente. E facilitar meu trabalho um pouco. Eu adoro. Você que pega Rei dos Jogos aí todo mês com um deck aí que você acha que pode virar vídeo pro canal. Manda um e-mail, parceiro. Fala lá. Ó, Renan, peguei o jogo com esse deck aqui. Tem interesse? Eu vou responder um sim, um não. Não sei, entendeu? Mas vendo o rolê no deck bem legal. Eu tô gravando isso aqui antes da próxima box ser anunciada. Existe uma chance dessa box vir com muita coisa de ritual. Como também não tem nada a ver disso acontecer. Mas eu não sei. Talvez eu esteja falando isso aqui. Esse vídeo nunca tenha ido pro ar. Mas se ele foi pro ar, bota aí nos comentários se você chegou até o final dele. Beleza? É isso. Tem dois vídeos de outro lado lá. Quero novas casas de venda do rolo. Quero novas casas de ritual. Eu gosto da mecânica de ritual. Eu acho uma das mais legais do jogo. Coisa de gente que viu o DM na TV Globinha. É isso mesmo. Valeu, galera. Tamo sempre junto. É. Fui.